e aí trazendo hoje Dungeon Ward um jogo de RPG para celular então é isso aí já se inscreve aí para nós conhecermos novos games todos os dias e bora jogar como é que para que os itens que eu peguei ali e por enquanto parece que RPG eita linear era um tutorial na verdade tomar essa flechada né vamos ver para esse lado nada aqui vamos pegar aqui uma chave e um escudo o escudo já vou equipar e agora eu posso tentar me defender usar aqui a chave também aprenda a bloquear com escudo tá aprendi bloquear o projétil na armadilha vou pisar aqui vai vir uma flecha e outro escudo na frente não tô mudando saquei aqui já vai ter um esqueleto então vamos lá 3 paulado nele e ele caiu né peguei aqui as moedinhas e um arco dá para ter uma espada e um arco ao mesmo tempo e vamos descer aqui em aqui é o que é uma alavanca abriu aqui o portão segura o ataque para um ataque forte e também vou virar aqui o level up aqui deixa eu ver aqui um bar trap rapid fire e negócio de espada e aqui nos atributos vou colocar dois em strength ou em vitality aqui eu vou colocar e eu queria habilidade de espada mas não tá dando atenção não e aí é isso vamos seguir aí eita lugarzinho macabro o que tem pra cá vamos segurar aqui a flecha soltar e vim na espadada aí matamos três esqueletões pega aqui o ouro deles um novo arco melhor que o meu tá tá vamos dando sequência vamos entrar na fumaça que agora é o fim da fase ali e tem aqui a pontuação tem um um cara com 100 mil pontos em primeiro lugar eu tô muito longe ainda disso e será que é um jogo infinito isso aqui city of stoneforge chegamos na cidade dos anões são meus inimigos ou amigos por enquanto não me atacaram pegue uma missão do capitão tá fale com o cara do lugar onde dorme onde será isso eu vou falar com ele aí agora a gente pegamos a missão encontre os mineiros eu não devia ter lido a missão lá para saber onde é isso né deixa eu ver deve ser para cá talvez e vamos entrar aqui e vamos achar os mineiros a mina dos anões eita tem um bichão ali ó eliminamos ele sem ele chegar perto e a mais um arco vender esse arco aqui e peraí e tem um ratão lá na frente em eita tomei uma é só que eu consigo acertar esse rato eu consegui até consigo o ratão forte viu e mais um pouco de grana eu achei um jogo bem interessante para dizer a verdade apesar de ele se linear é muito isso essa foi a game play de hoje valeu falou e até mais e aí e aí e aí